Neste vídeo explicamos como gerir os utilizadores da sua conta. Sabia que como administrador de conta pode gerir diferentes utilizadores? No menu da esquerda encontrará a opção Utilizadores. Ao aceder a essa área pode criar, modificar ou eliminar utilizadores. Se clicar em Registar novo utilizador, uma nova página será aberta onde deve definir as informações básicas do novo utilizador, como nome e e-mail, bem como os seus direitos e privilégios que pretende atribuir. Finalmente clique em Guardar e os códigos de acesso serão enviados automaticamente para o endereço de e-mail indicado. Para modificar um utilizador ou enviar novas senhas, clique no ícone de edição. Uma vez feitas as modificações necessárias, clique em Gravar. Se precisar de enviar novas senhas, clique no botão Recuperar e Desbloquear Senha. Para remover o utilizador e o privado do acesso ao InTouch, clique no ícone para eliminar. O que é coetivo da nossa página é o Garden. Quando você pode acessar as ruas, você obvio na tela, tiver umaringámetro, dá um ano intelligentral de sedan. A Ekosterräure ser�aبلkids que vão usar comparamente ao igualzinho, Acesse a pegar atribuir oؤil, En親 nanas tem gleichenplanок.